Música Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre forças intermoleculares. Então o que são forças intermoleculares? As forças intermoleculares são forças fracas que mantêm a coesão entre moléculas. Então, por exemplo, quando nós formamos uma molécula, os átomos se combinam através de ligações covalentes, ligações iônicas. E essas ligações são ligações fortes. E essas moléculas, elas interagem com outras moléculas para formar estruturas maiores, estruturas supramoleculares, como por exemplo, as organelas. Então o que acontece é que a interação entre essas moléculas, ela é gerada por forças mais fracas do que ligação covalente e ligação iônica. E essas forças fracas entre as moléculas vizinhas são chamadas de forças intermoleculares. A primeira questão que nós vamos discutir aqui seria a geometria da molécula de água. Então a molécula de água, basicamente o nosso corpo é formado por água, então 70% do nosso corpo é formado por água. Então todas as reações químicas, todas as reações que ocorrem no nosso corpo, elas ocorrem em meio e meio aquoso. Então por isso que a água é uma molécula extremamente importante para a vida e ela participa basicamente de todas as reações químicas do nosso corpo. Então a molécula de água tem uma geometria tetraédrica, ou seja, o oxigênio tem seis elétrons na última camada de valência. Então ele forma dois pares e daí ele vai compartilhar mais um elétron com um hidrogênio e outro elétron com outro hidrogênio, formando uma molécula de água que é H2O. Dois hidrogênios e uma molécula de oxigênio. Aqui nós temos um esqueminha, então de uma molécula de água, onde nós temos o oxigênio e os hidrogênios. E aqui nós temos uma ligação covalente entre oxigênio e hidrogênio. Então eles estão compartilhando os elétrons. Eu tenho um elétron aqui do oxigênio, um elétron do hidrogênio e está havendo a compartilhação desses elétrons, por isso uma ligação covalente. O que acontece é o seguinte, o oxigênio é mais eletronegativo. O que é eletronegativo? É a capacidade de atrair os elétrons para si. Então o oxigênio, como ele é mais eletronegativo, ele tende a atrair os elétrons dessa ligação para próximo dele, fica mais perto do oxigênio do que o hidrogênio. Então nesse caso, o que acontece é que o oxigênio, ele fica com uma densidade maior de elétrons, ou os elétrons ficam mais próximos dele, gerando nesse caso aqui uma tendência a uma carga negativa, um momento negativo. Da mesma forma, o hidrogênio, como os elétrons se distanciaram do hidrogênio, ele tende aqui a ficar positivo. Então ele fica com uma carga parcialmente positiva. Então nesse caso o que nós temos aqui é uma molécula polar. Uma molécula em que um lado dela, uma posição dela está mais positiva e outro lado está parcialmente mais negativo. Só que tem que ficar bem claro. O que acontece aqui é que a carga elétrica total da molécula é zero. Então nesse caso nós não temos a perda e nem ganho de elétrons, não tem ionização. A molécula tem uma carga zero. No entanto, os elétrons estão desbalanceados na molécula, eles estão mais próximos de um átomo que do outro. Então nesse caso, o oxigênio tende a ficar mais negativo e o hidrogênio tende a ficar mais positivo, gerando uma polaridade. Eu tenho um polo mais positivo e um polo mais negativo. Então vejam que interessante. Agora nós teremos a interação com outras moléculas de água. Já que essa molécula é polarizada, ela tende a ser mais positivo para o lado do oxigênio, tende a ser mais negativo para o lado do oxigênio e mais positivo para o lado do hidrogênio, ela vai interagir com outras moléculas de água. Então aqui nós temos um esqueminha demonstrando isso, que o hidrogênio, que tende a ser mais positivo, ele vai interagir com o oxigênio de outra molécula de água, que tende a ser mais negativo. E essa é uma atração eletrostática, é uma atração entre cargas, essa diferença de cargas que nós temos aqui, essa diferença de polaridade. E isso aqui a gente chama de ligação de hidrogênio. Então quando o hidrogênio é atraído por um outro átomo muito eletronegativo de outra molécula, gera o que a gente chama de ponte de hidrogênio. E a energia de dissociação, então para eu quebrar essas pontas de hidrogênio, elas estão em torno de 23 quilojou por mol. Em comparação, uma ligação covalente entre oxigênio e hidrogênio tem 470. Então vejam como ela é uma força muito mais fraca do que uma ligação covalente. No entanto, essa força aqui de atração entre o hidrogênio de uma molécula, oxigênio e outra molécula, esses pontos de hidrogênio que a molécula de água faz, dão as características principais da água que seria alto ponto de ebulição, por exemplo. Então as moléculas estão interagindo eletrostaticamente. Então são forças fracas, mas no geral ela gera uma coesão forte entre as moléculas. Então uma molécula de água, ela pode até teoricamente, num estado sólido, interagir perfeitamente com mais 4 moléculas de água, formando aqui uma rede. No caso da água no estado líquido, as interações elas são um pouco menores. Então vai interagir em torno de 3,2 moléculas de água. Cada molécula de água a gente interage mais ou menos com 3,2 moléculas de água. Uma das primeiras forças que nós temos, forças intermoleculares, seriam as pontos de hidrogênio. Então nesse caso, quando o hidrogênio está ligado a um átomo muito eletronegativo, isso gera uma polaridade da molécula. E é nesse momento, quando outra molécula com outra molécula polarizada se aproxima, com um átomo muito eletronegativo, acontece essa atração eletrostática. Então aqui nós temos alguns exemplos. Então aqui nós temos o hidrogênio ligado com o oxigênio, né? Então gerando essa polarização. E aqui nós temos uma outra molécula que possui um átomo muito eletronegativo como o oxigênio. Então as pontos de hidrogênio, elas se darão entre o hidrogênio de uma molécula e átomos que são muito eletronegativos de outras moléculas, como oxigênio, nitrogênio e flúor principalmente. Então essas seriam as pontos de hidrogênio. E daí nós temos as questões agora de moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. Como a água, ela interage eletrostaticamente entre si, ela também interage eletrostaticamente com outras moléculas que estão carregadas ou são polarizadas. polarizadas, como por exemplo o sal de cozinha. O sal de cozinha, o cloreto de sódio, é um íon. Então nós temos uma ligação iônica aqui entre um cloro e um sódio. O que acontece? Quando eu coloco o sal de cozinha na água, ele dissocia. Então nesse caso, cada íon aqui começa a interagir com as moléculas de água. Então vejam que o sódio que é positivo, ele vai interagir com o oxigênio de várias outras moléculas de água. E essas moléculas de água, elas vão, nesse caso aqui, rodear essa molécula de sódio. E o cloro, como o cloro é negativo, ele vai interagir principalmente com o hidrogênio. Então nesse caso aqui nós temos moléculas carregadas eletricamente interagindo com moléculas de água. Da mesma forma, quando nós temos proteínas, as proteínas possuem vários aminoácidos. Alguns aminoácidos são carregados eletricamente, são ionizáveis. Outros aminoácidos são polares. Então nesse caso, esses aminoácidos, eles vão interagir eletrostaticamente com a água. E a água vai formar uma cadeia, vai formar uma camada em volta dessa proteína chamada água dissolvatação. Então seria uma camada de moléculas de água interagindo eletrostaticamente. Então as moléculas que interagem eletrostaticamente com a água são chamadas hidrofílica. Então hidrofílica tem afinidade com a água. E nós temos as moléculas hidrofóbicas, que são moléculas que não interagem eletrostaticamente com a água. Então são moléculas apolares. Nesse caso, as moléculas apolares não vão interagir com a água. No entanto, notem que interessante. Se você pingar gotas de óleo na água, essas gotas são moléculas apolares, então elas não interagem com a água, mas elas se agrupam. Elas se agrupam em algum momento. Então isso leva a imaginar que é provável que exista alguma atração entre essas moléculas apolares. Quando na realidade não existem. O que gera essa agregação das moléculas apolares é simplesmente moléculas de água que formam uma cadeia em volta das moléculas apolares. Então quando eu tenho uma molécula apolar no meio aquoso, as moléculas de água interagem entre si em volta dessa molécula apolar e formam uma cadeia, uma rede. Mas essa rede é formada pela interação das moléculas de água entre elas e não das moléculas de água entre a molécula apolar. E o interessante é o seguinte. Nesse caso, quando eu tenho moléculas apolares na água, então elas vão gerar essa cadeia em volta das moléculas apolares, e isso vai reduzir o nível de entropia da água. O que acontece é que quando eu agrego, então aqui eu tenho um esqueminha que demonstra isso, quando nós agregamos moléculas apolares numa gotícula maior de moléculas apolares, o que acontece é que a quantidade de moléculas de água que está rodeando essa molécula apolar reduz. Por exemplo, aqui nós temos uma molécula apolar. Em volta dela, teoricamente, nós temos 13 moléculas de água. Essas moléculas de água estão formando uma rede em volta dessa molécula apolar. Aqui eu tenho outra molécula apolar também com 13 moléculas de água. Quando nós agrupamos essas duas moléculas apolares, notem que em volta dela nós temos uma redução na quantidade de moléculas de água. Então eu libero moléculas de água que estavam antes aqui organizadas em volta dessa molécula apolar, e essas moléculas de água são liberadas, elas ficam livres. Então eu aumento a entropia do sistema. Então nesse caso, quando as moléculas apolares se agrupam em gotículas maiores, eu estou aumentando a entropia do sistema. Apesar de eu organizar essas pequenas gotículas em uma gota maior, a entropia do sistema da água está aumentando. E isso também explica como que fosfolipídios geram vesículas. Então notem aqui, nós temos um esquema. O fosfolipídio, então ele é formado por uma cabeça hidrofílica, ela é uma molécula anfipática, então ele tem uma cabeça hidrofílica que interage com a água e tem uma cauda dupla hidrofóbica. Então são duas caudas hidrofóbicas. E notem que a geometria dele, ela seria a geometria basicamente de um cilindro. Então os fosfolipídios, eles não conseguem formar micelas, que seriam estruturas compactas. Eles formam, nesse caso aqui, bicamadas, em que as cabeças hidrofílicas de uma camada ficam interagindo com a água, aqui nós temos as caudas hidrofóbicas e aqui nós temos uma outra camada. Então a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Então nós temos uma bicamada aqui. O que acontece é que nas laterais eu ainda tenho regiões hidrofóbicas interagindo com a água. Então a conformação mais estável aqui é essa bicamada se fechar, ela se fecha em uma vesícula. Então essa bicamada aqui, lipídica, com o interior hidrofóbico e, nesse caso, exterior hidrofílico, ela vai se fechar em uma vesícula, em que eu vou ter o interior hidrofílico, exterior hidrofílico e a parte aqui interna da membrana hidrofóbica, nesse caso. Então notem que interessante. Os fosfolipídios, a forma mais estável para os fosfolipídios se agruparem seria na forma de vesículas. E aí nós temos as membranas plasmáticas. E por último nós temos as forças de Van der Waal. Então as forças de Van der Waal são atrações eletrostáticas. Nós temos a forma dipolo-dipolo, como nós já discutimos, que entre moléculas polares e íons, então as moléculas polares vão ser atraídas eletrostaticamente pelos íons e vice-versa, e vai ter uma atração eletrostática aqui. Nós temos o dipolo-dipolo-induzido. O que seria isso? Quando eu tenho uma molécula polar, então ela tem uma polarização, e quando eu aproximo essa molécula polar de uma molécula apolar, o que acontece é que há uma repulsão entre os elétrons dessas moléculas. Então nesse caso, a repulsão entre os elétrons dessas moléculas gera uma polarização induzida na molécula polar. E agora eu vou ter a atração eletrostática entre as duas. Então seria uma molécula polar induzindo uma molécula apolar a uma polarização. E isso gera uma atração eletrostática entre as duas. E por último nós temos o dipolo momentâneo e o dipolo induzido, que também é conhecido como forças de London. O que seria isso? Esse caso de atração especialmente acontece entre moléculas apolares. Você lembra que eu comentei que moléculas apolares, elas não tinham atração para se agrupar em gotículas? Muito bem. No entanto, quando essas moléculas apolares estão próximas, pode gerar uma atração eletrostática momentânea. Como que isso acontece? Os elétrons estão se movimentando constantemente ao redor da molécula. Então em alguns momentos eles podem tender a um desbalanceamento na molécula, gerando uma polarização momentânea, uma polarização instantânea. Essa molécula polarizada instantaneamente gera uma polarização induzida na próxima, que é esse esqueminha aqui. Então aqui nós temos um esqueminha que demonstra isso. Aqui nós temos duas moléculas que são apolares, e essa molécula apolar aqui, momentaneamente ela se torna polar, então há um desbalanceamento dos elétrons, e nesse momento que ela se torna polar, então é uma polarização instantânea, ela gera uma polarização induzida na outra molécula. Então essa outra molécula agora se torna polarizada também, e agora nós temos a atração eletrostática entre essas. E isso afeta outras moléculas. Claro, como é uma polarização instantânea, em outro momento essa polarização, ela pode simplesmente sumir e agora não tem mais atração eletrostática. Então isso seria as interações de Van der Waal. São forças extremamente fracas, mas se vocês pensarem no nível de várias forças fracas, eu consigo uma coesão grande. É isso pessoal, até a próxima. Obrigado. Música 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 Música